Voltamos do break, nós vamos agora, Isabelle Lopes, não sei o que nós vamos agora, o que nós vamos agora, Isabelle? Agora nós vamos chamar um VT super bacana, que nós vamos gravar ainda hoje, ou seja, eu não sei do que se trata, vai ter uma surpresinha, surpresinha! Mentira, mentira, a gente sabe sim, mentira, a gente não sabe, mas o VT vai rodar agora! E aí, ó, estamos de volta com o Fita Game, né Mariana? Há muito tempo que a gente não faz o Fita Game aqui no Bate a Fita. Hoje nós preparamos uma brincadeira que talvez você possa reproduzir em casa, né Mariana? É, muito fácil de fazer. Explica pra eles, ó, talvez esteja hoje o dia das crianças, o especial dia das crianças, pode ser que vocês possam reproduzir isso em casa. Gente, é muito fácil, a gente viu no youtuber da nossa amiga querida Jujuti. É assim, né, você vai falar de boca fechada, meio que com a língua dobrada, e a pessoa vai ter que entender o que eu tô falando, entendeu? E aí a gente tem que pagar uma prenda, óbvio, né? No nosso programa tem que fazer alguma besteirinha, né? Só tem que adivinhar a frase completa que o outro estiver murmurando? É, não sei como fala isso, hã? E a gente vai pegar uns pregadores e colocar na cara. Na primeira tentativa já errou, Bota? Você começa ou eu começo? Eu vou pensar numa frase então, e a Mariana vai ter que adivinhar essa frase, hein? E o problema é que a gente fica olhando pra cá, não é pra cá, a gente tem que olhar pra cá. Ah, problema não, problema não, agora a gente volta, a gente olha aqui. Meu amor, cara. Ai, dá como a casca de feijão aqui, ó. Voltei, mas a frase tem... Tem cinco palavras só. Eu vou pular na piscina? Não. Ai, que dói pra c******. Ai, cara, dói, mano. Gente, não faz esse caso não que dói. Mas o que que era? A Mariana vai se tirar a cama. Caraca, não dá. Sei lá, não sei, você? Vamos andar de bike. Nossa senhora. Só quem tem muita conexão. Tá na orelha? Pode? Não. Um pouquinho só. Acaba. Presta só. Não, meu amor, ela tá muito difícil. Entende, se eu vou na estrada. Dá. Dá, eu entendo. Nude. Peraí, olha o... Bota na orelha também. Bota na parte mole. Ai, tá falecendo aqui na pele aqui, c******. Era refrigerante, dá-se no DJ. Uhum, uhum. Hoje? Uhum, uhum. Uhum, uhum. Não tem nada aqui. É muito difícil, a gente vai errar. Tu vai encher a cara de troço. Uhum, uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum. Uhum, uhum. Vamos tomar mais cerveja. Nossa. Estou parecendo aqueles índios. Uhum, uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. O sucesso é nosso? Uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum. Uhum, uhum. É demais! Vai ficar roxo! Não vai ficar roxo! Ai, eu não tô conseguindo pensar que estou! Não, cara, tá doendo! Ó, tá tirando o negócio aí, para de tirar! Anda, vamos conseguir esse negócio! Ai, aqui é de boa! Na dessa não dá não! Aham! Hoje... Aham! Agora... Aham! 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 Não, pera aí, devagar, primeiro! Uma... Ah, não sei, não sei! Vamos fazer churrasco! Última rodada, você vai tentar? Eu vou tentar, se não der certo não deu! Uhum! Uhum! Hoje é quinto! Aeeeee! Ó, ó, Mariana, ó! Pera aí, de novo! Uhum! 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 Olha só! Uhum! Uhum! Ah, piscina! Uhum! Uhum! Ah, piscina! Tá verde! Tá suja! Ai, chega! Quase! Aqui ó, minha bênção, como tá? Olha lá, tudo vermelho! Tadinha! Marca tudo! E a gente fica por aqui! Vocês podem brincar, mas não prendam pregadores! Mas é uma brincadeira divertida de fazer! E, feliz dia das crianças, né? É! Brinca de bola, brinca de bolinha de gude, gente! Sejam felizes na rua! Esquece o tablet, por favor! Tchau! Bom, nós vamos receber agora, mais uma vez, o nosso convidado para aquele quadro querido que todo mundo gosta! Será que todo mundo gosta? Não sei! Não sei! Eu gosto! Eu acho legal! É uma oportunidade, como a gente falou no outro bloco, de dar uma desconstruída, né? A gente vai examinar as pessoas pelas fotos, a gente vai olhar as fotos e dizer Sim, né? E aí? Mandou bem? Não mandou? Mentira! A gente vai só dar uma zoadinha na foto! Normal, todo mundo usou a foto de todo mundo! Digo que tu postas, que eu digo quem tu és! Um nome que a Isabela não gosta muito! Pode vir, Tati! Pode vir que a gente vai examinar isso aí! Eu tô nervosa antes de entrar! Pode ser aqui do meu lado, Tati! Vamos me cortar pra gente posicionar a Tati nessa calada! Eu tô preocupada e tô com medo, por quê? Vamos ver! Aí, pronto! Foi! Chegou! Eu continuo achando que o nome tem que ser especial de acordo com a pessoa! Então, qual seria o nome desse quadro do dia que tu posta pra Tati? Continuamos roubando a foto dos nossos convidados! Sem ele saber! Pra dar aquela zoadinha, sem ele saber! Então tá, ok! Tranquilo! Vamos, produção, pra primeira foto de Tati Mousse! Vamos lá! Aquela piadinha tosca que eu fiz no outro VT, que não é pudim nem maracujá! Você sabe que eu sou horrível, né? Pode dar uma zoadinha! Pode dar uma zoadinha! Nesse mês tá inspirado, né? Pra poder fazer! Só que eu não lembro! O que que você falou que era biso de coisa? Brigadeiro! Sei lá! Normal! Dá uma zoadinha, né? Pra você que tá assistindo o Bate a Fita e não sabe muito do que a gente tá falando, a gente fez a cobertura de um dos eventos da Tati Mousse, que é o Miss Angra 2015! É só você acessar lá no nosso site www.bateafita.com.br e conferir esse conteúdo que a gente fez lá! Ainda tem a Guerra das Misses dela lá na Torta na Cara também! Tem tudo lá! Só você assistir! Bom, primeira foto de a Tati Mousse! Ai ai! Cadê? Um stand na tela aí pra gente ver! Ahhhh! Olha lá! Tati Maladeira! Gosta da festa fantasia! Mas eu consegui extinguir ser o que? Espanhola? Branca de Neve? Olha! Não! É... Dama de Copas! Ah! Dama de Copas! Dama de Copas! Festa Raquel! Reticências! A Fantasia! Reticências! Diversão! Gostou? Não! 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 Eu tava feliz aqui! Ascaipes! Muito feliz! Olha quanto tempo tem aí! 104 semanas! Amor! Isso a gente chega às vezes nem te hashtag! Pra você ver aí! Acho que não! Acho que não! Pra você ver aí que esse mundo de apresentador, jornalista e tal, tudo mais, esse mundo de TV, né? É muito glamour! Glamouralizado! Glamouralizado! Não sei como que fala isso! Glamouralizado! Muito glamour! Muito glamour! Muito glamour! Você vê que Tati é glamour! Tati é o quê? Tati a gente com a gente! Temos aqui uma cervejinha! Temos! Temos aqui uma cadeira de plástico! Temos cadeira de plástico! Cadeira de plástico! Nem tudo! Cadeira de plástico! Nem tudo é tão glamouroso! Apesar de ser o Dia das Crianças! Isso aqui gente! Só para o maior de 18 anos! Isso! Não! A gente nem estava abordando muito o Dia das Crianças! É verdade! Depois vamos falar da minha filha então! Da minha filha que é criança! É! Depois a gente fala! Vamos para a próxima foto de Tati Mousse! Vamos ver qual é! Ah! Estenda aí! Ó! A gente acaba de falar que a gente, como a gente, vai estar para a próxima foto e está ostentando na lancha! Ostentando! Você já viu o Facebook? É ótimo! Também que eu estava com o meu marido! É! Engraçado! Ninguém posta a foto do dono da lancha! Só da lancha! Ué! Mas esse cara não era só lancha! É só lancha! É só lancha! É só lancha! Claro que não! Queria eu! A minha é um bote! É um bote! A gente pega um remo! Bote! A gente é! Vai remando para ir apetindo ali! A Lagoa Azul! É um bote! Dá para ser uma lancha! Mas por enquanto é um bote! Já está melhor que eu e o Maurico e a gente vai nadando! Alguma observação? Ou nem isso! Ou nem nada! Nenhum stand-up a gente tem para fazer isso! Mas eu tenho amigos! Muitos amigos bons! Contatos! Contatos! São ótimos! Meu verão é sempre com várias lanches! Delícia! Não paga manutenção! A Mauri! Eu acho que eu estou num parceiro e num programa errado! Acho que eu estou... Não sei! O programa faz vantagem? Sim! Eu acho! Eu acho! Eu acho! Tá vendo aí, Master? A moça aqui na TV Câmara tem passeios... O problema é... Passeios de lancha! Não! Mas olha só! O problema não é isso! O problema não é isso! Esse não tem nada a ver com a TV Câmara! Esse tem a ver com isso! Vamos para a próxima foto de Tati Mussi! Olha! Olha! Agora é uma foto séria de trabalho, gente! Meu Deus! Esse é a foto do seu programa! É! Esse programa é o Falando D! A gente está no ar mais ou menos uns três meses! Eu estou na TV desde janeiro! Mas o programa tem três meses! E era entrevistando um vereador! Falando sobre a falta de segurança em Angra dos Reis! Que é um problema sério realmente! Que a gente passa aí com a falta de policiamento! Tem poucos PMs na rua! A população reclama diariamente na TV! E a gente fez esse programa! Quais são os assuntos que você aborda no seu programa? Então, a gente aborda vários assuntos! Como é uma TV legislativa! A gente dá prioridade aos vereadores que queiram falar de algum assunto! Ou um regerimento que eles fizeram! Algum assunto que está sem pauta! Mas assim! Fala saúde! Educação! Tudo! Um pouquinho de tudo! Eu até falei! Várias pessoas falando de diversos assuntos! É um exemplo de conteúdo! Um exemplo de conteúdo decente! Um exemplo de conteúdo decente! As pessoas, né? Pois é! Que soma para a vida das pessoas! Não um quadro de curiosidades no início da semana, por exemplo! Pois é! De que tu pode! De que tu é! Vamos falar mais uma foto de Tati Musi! Aparece! Olha! Tati Musi! Eu guardo as legendas dela! Vamos ver! Muito tempo eu não sabia o que ia ficar na praia descansando! Sem passar em nada! Desclamação! 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 Só! Ele adora! Eu adoro! Eu adoro tudo três! Três pontinhos! Três reclamações! Isso aí foi um dia que... Assim, eu trabalho muito, né? E pretendo ganhar dinheiro um dia! Por enquanto não ganho ainda não! E aí eu fico assim, muito ausente! Né? Assim, eu tenho uma filha de 12 anos! E... Eu sou casada há 10 anos! E... Não casou, né? As datas! Mas depois eu explico! E... E assim, então não tenho tempo! Assim, pra... Eu saio de casa às seis e meia da manhã! E chego em casa às meia-noite! Então... Então... Eu gosto de ser chamada criança! Mais feliz dia das crianças! Ela gosta! Gosta? Ela é escoteira! Vai ganhar presente! Ah! Que lindo! Ela é escoteira! Que gracinha! Eu gosto de falar dela! Porque ela é... A minha parte boa! Vai poder... Vai deixar ela ser miss? Se ela quiser concorrer? Ela é no profile! Não! Aqui! Estreta essa foto de novo aí pra Tati! Quero fazer uma observação! Ó! Tati! Você pode ver que Tati aqui ó! Usa a mesma Tati que eu pra comprar óculos! Esses óculos que descem! Assim ó! Bota aí! Bota pra gente no... Meu! É enorme! Tira essa foto da Tati! Que eu quero explicar aqui gente! Aqui ó! Pra vocês verem também! Esse contorno do óculos! Isso aqui é pra pessoas que tem ó! Nariz... Enormes! Enormes! Que é o nosso caso! É o nosso caso! E é engraçado que o programa que eu faço é um... Eu fico com o pé da vida! É de lado! Eu fico assim! É né? Não aparece! Aí fica cutucando! Aí ela tá da hora! Aí fica cutucando! Mas eu já! Eu já! Com o nariz! Isso! Isso! Eu e Tati! Que a gente não pode virar um pro outro aqui não! Senão... Meu marido é narigudo! Então é uma coisa ótima! Os dois narigudos! Mais uma foto de Tati Música! Qual é? Trabalhando! Ó! Olha a cara! Na minha cara! A cara dela de satisfação de estar trabalhando naquele momento! Era um domingo! Tava muito... Muito assim! Estressada! Não! E ela comenta também! Trabalhando! Potinho! 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 Sempre reticência! E comenta! Até! Potinho! 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 Não sei que dia! Porque o trabalho começou e não tinha hora pra terminar! Tá! Por que que você tá caladinho, Isabelle? Não! Eu tô concordando! Eu tô concordando com tudo! Eu me identifiquei com ela! É o que eu tô falando! Tô vendo mais vantagem de trabalhar junto com ela no programa dela do que... Continuar aqui com você! Ó! Já te falei esse negócio de crise aqui no... Até porque você não tá nele! Cadê? Cadê os amigos de lancha? Entendeu? Cadê os passeios na praia? Trabalhar praia no domingo? Essas coisas não tão vindo vantagem não, cara! Você sabe que o país está em crise! Você também de casa sabe que o país está em crise! Daqui a pouco você vai, ó! A emissora que eu também tenho que entrar em corte e enxugando! Daqui a pouco você vai rodando o RH aí, ó! Não! Porque assim, amor! Eu acho que você deveria se preocupar muito com isso, né? Porque assim... Qualquer coisa vai surgir uma vaga aí, né? E aí a Tatiana, quem sabe, pode preencher a sua vaga! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Ela será bem-vinda na minha equipe! Imagina ela lá me ajudando a fazer o mesmo! Isso é riscável! Vem, Amore! Ah, não! Imagina ela no seu programa entrevistando o vereador! Vem, Amore! Eu sei que você faz bullying com o meu profissionalismo, mas eu sou! Alguém está vendo alguma coisa de boa! Alguém está vendo! Obrigada! Obrigada! Você de casa sempre acreditou que isso poderia acontecer! É uma grande conquista para nós! Olha! A gente já volta daqui a pouco! Encerramos aqui o quadro da Tati! Da Tati não! Do Bate a Fita com a Tati! Diga o que tu és! Diga o que tu és! Não sai daí que ainda temos! Saiu antes da semana! E Tati ainda vai falar do programa... Tati, garoto! Calma! Fala normal! Fala normal! Fala normal! A gente já volta, tá? Fala normal! Fala normal!